A Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria ontem, segunda-feira, que determina a suspensão de todos os procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade realizados nas clínicas e hospitais privados em todo o território catarinense. Então o Juno vai trazer mais informações para a gente a respeito deste assunto, essas definições. Juno, por favor. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo Messer. Pois é, Messer, a situação está muito complicada. Nós temos aí vários hospitais já lotados. A situação da Covid realmente está complicada. Inclusive, tem acontecido até mesmo orações. O pessoal tem apelado para a fé, de fato, nesse momento difícil que estamos vivendo. Junto com essas orações que têm acontecido em vários hospitais, tem a situação também de buscar outros meios, outras formas de combater essa questão da pandemia. E uma forma agora foi essa questão da suspensão em hospitais particulares. Lembrando que a suspensão na questão dos hospitais públicos, ela já estava acontecendo. Agora, nos hospitais, então, particulares. E o porquê disso? Porque até mesmo os fornecedores de medicamentos, remédios, sedativos, não estão conseguindo entregar. Está começando a faltar até mesmo esses medicamentos, os insumos, de fato, faltando os medicamentos nos hospitais. Além disso, é claro, está faltando leito. Portanto, nós teremos essa suspensão que ela vai seguir até o dia 31 de março. É uma portaria do governo do Estado, portaria 328, que foi assinada, então, pelo secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Isso, é claro, é para possibilitar uma maior oferta de leitos de UTI para as pessoas que precisarem em meio a essa pandemia. Essa suspensão, ela acaba aí abrangendo todos os procedimentos cirúrgicos que são realizados sob anestesia geral ou, então, procedimentos que são, claro, muito graves. Lembrando, os procedimentos de urgência, eles seguem normalmente. Essa questão foi feita, a suspensão de outro tipo de cirurgia, então, para liberar mais espaço, mais tranquilidade para o hospital poder trabalhar com essas pessoas em meio à plena pandemia que nós estamos vivendo. João Paulo Mestre. Obrigado, Júlio. Júlio.